Saudações Concurseiro, foi lançado o concurso do Banco do Brasil para agente comercial e agente de tecnologia da informação. E onde tem probabilidade e estatística, tem dica para você. Dá uma olhada no primeiro comentário fixado que vai te levar para uma dica de probabilidade e estatística na sua preparação. Eu não vou descansar até você ser aprovado.